Alegraibus, Sérgio Panos, Eis que surja mais bela aurora Alegraibus, Sérgio Panos, Eis que surja mais bela aurora Do au e o chucum do dia que ia ser de fim Sorra e decorar o dia brilhante que vimos raiar Com cantigos doces vamos festejar Uma homenagem da TV que leva Sergipe até no nome